E aí galera, tudo bem com vocês? Quase sete e meia da manhã e uma acerração que só dá pra ver A 100 metros de distância Não é seis horas, não é Como eu vou dizer Seis e meia, sete horas Já é quase sete e meia Eu não estou vendo nem o outro lado da beira-rio Vocês podem ver, mas lá no fundo Que não dá pra ver absolutamente nada, é estranho E não é horário de verão, não é horário adiantado, não é horário atrasado Rapaz, essa acerração Bom, essa acerração já tá até sendo clássica em muitas cidades aqui do sul do Brasil, né Imagino que seis e meia, uma hora atrás Cinco e meia Quem foi trabalhar mais cedo já tava muito, muito, muito pior Mas eu não tô vendo absolutamente nada do outro lado da beira-rio Vou mais pra frente, né Ali na curva que vai aquela baixadinha Realmente, sete e meia Um pouquinho antes das sete e meia, né Não é ainda as sete e meia Mas olha que o meu vidro tá limpo Meu vidro tá bem limpo A câmera tá bem limpa Nunca tinha visto essa, pelo menos nessa parte aqui, né Da beira-rio Mas isso também é causado pela umidade Olha o idiota do caminhão Cara, que cara idiota, velho Se a preferência é minha E tem um obstáculo É o caminhoneiro que tem que parar, não eu Se há um obstáculo na pista E a preferência é minha É o caminhoneiro, o carro Que tem que parar Que dá a vez Esperar e passar E não simplesmente tocar reto Agora eu que tenho que parar, ó Parei E fui E não simplesmente tocar reto Que cara idiota Idiota Com certeza foi a acerração Que atrapalhou o cara Como tem gente que é estúpida no trânsito Principalmente em carros maiores Onde não perdem o medo, né Fica com mais coragem Com mais audácia Contra veículos menores Moto Bicicleta Não era o propósito dessa filmagem aqui Mas me assustou realmente A acerração me assustou Né Me assustou Agora a acerração melhorou um pouquinho Deu uma melhorada a acerração Deu uma melhorada E esse horário É Vou te contar É horrível Batendo as sete e meia É horrível É horrível É horrível É Se ficar muito lerdo Não vai Essa que é a verdade Agora que a acerração Tá melhorando um pouquinho Enquanto muita gente reclama da vida Já tem gente Poxa Da prefeitura aí Valendo as calçadas Pra manter limpo Desde as cinco e meia da manhã No frio Às vezes até sem água Pra tomar Depois passa Uma Kombi Um carro Sei lá Um caminhão Um puxado E pega essas pessoas Nós reclamamos da vida Ó Nesse caso Tem um carro parado É eu que tenho que ir com cuidado Dou sinal E não simplesmente Tocar reto Tá errado aqui ó Bicicleta na contramão Bicicleta na contramão É um pedido Pra bater de frente Com o carro Bicicleta na contramão Vou dizer pra vocês É sério Bicicleta na contramão É um perigo E depois não tem culpa Não adianta dizer Que não viu A pessoa é culpada Tá na contramão Não ande de bicicleta Na contramão Jamais façam isso Jamais Jamais A não ser que um dia Vocês querem bater de frente Com o carro Ainda tem que pagar O prejuízo É real É real Ande Na sua Mão Ande Na sua Mão Agora a serração Melhorou Melhorou bastante A serração Muito Muito Já deu uma melhorada Acredito Acredito nos Rincões De Brusque Com certeza A serração Vai estar maior Mas eu imagino Ali pelas 6 horas Eu queria já ter Feito essa filmagem Já há algum tempo Porque eu fui trabalhar Mais cedo Da aula mais cedo Não dava pra ver Nada Muito pior Isso não é nada Essa serraçãozinha Agora já melhorou Agora praticamente A serração Vocês estão vendo aqui Que a filmagem Já O grau de visibilidade Já aumentou bastante Claro Que eu não estou vendo Mais lá pra frente Mas Dadas as circunstâncias Já quase 7 e meia Melhorou bastante Melhorou bastante Acho que é muito importante Nessa hora Os faróis acesos Faróis acesos Sinalizar bastante Pra que todos Os motoristas Fiquem Outro que não está Faró aceso Não está nem aí A segurança do próximo Que em Brusque É assim Como outras cidades Do Do Brasil Tem gente Que não está nem aí Olha o meu Que dá aula Na outra escola Esse aí Bom motorista Faróis acesos Descendo com segurança Alertando As vezes os faróis acesos No caso de neblina É como também Se fosse um alerta Está vindo um carro Tem que acender os faróis Mas a neblina Já está baixando Agora Já está Tem uns restinhos De neblina Mas Sim Já Olha Todos os faróis Saindo Todos os carros Os faróis Acesos Como sinal de alerta Olha Estou aqui Olha Um outro perdido Isso aí Deve estar com o farol Queimado Quer economizar energia Ou bateria Só pode ser Não tem outra explicação Esse aí Que já está saindo Já está com o farol aceso Não Tem gente Que eu vou contar Tem gente Que eu vou contar Sabe Parece que Não está nem aí Sei lá Olha aí Parabéns Para o outro motorista Meus parabéns Parabéns Para o outro motorista Ai Vamos para o trabalho Com alegria Com a bênção Aqui na escola Que eu amo tanto Estejam todos bem Agora eu preciso Tomar um cafezinho Que eu vou apitar Alguns jogos E a gurizada Está me esperando galera Valeu Bom dia